Bom dia, boa tarde, boa noite, pesquisadores. Neste vídeo, nós vamos apresentar para vocês uma medida de fator de impacto muito utilizada na academia. É o famoso JCR da base Web of Science. Bora lá? Então, nós estamos aqui na base Web of Science. Nós já realizamos o login pelo portal de periódicos da Capes. E aqui no menu superior, lá em cima na página, nós temos uma opção chamada Journal Citation Reports, ou seja, JCR. Clicando aqui, nós temos algumas opções para pesquisar o fator de impacto das revistas e outros indicadores. A gente pode procurar por Journal, por categoria do Web of Science, então aqui a área da saúde, administração e também as suas subcategorias. Bem como existem alguns reports aqui customizados. Neste vídeo, nós vamos apresentar como exemplo os indicadores de uma revista brasileira, que é a Revista de Administração de Empresas, a RAI. Então, aqui eu vou pesquisar, Revista de Administração de Empresas. Então, aqui pesquisando, aqui ele já abriu um direto. Eu vou pesquisar aqui novamente. Ele retornou dois resultados, isso não é tão comum. Percebam aqui que o EISSN está igual entre as duas versões aqui, mas o EISSN ele modificou no ano de 2018. Não sei explicar o porquê, mas a revista modificou o EISSN, então está com dois registros aqui na base. Eu vou clicar aqui no último registro, o registro mais atualizado com os dados de 2018, inclusive. Então, aqui agora abriu essa página e que ela demonstra o fator de impacto da revista que nós pesquisamos, a RAI. Então, aqui rolando um pouco para baixo, nós temos que o fator de impacto da revista de 2018 é 0.701. Lembrando aqui que o fator de impacto de 2018 é liberado um ano depois, então esse dado foi liberado em junho de 2019. Nós estamos começando junho de 2020 agora e os próximos dados, o fator de impacto de 2019, ele será liberado nas próximas semanas. Rolando aqui também um pouco, prestando atenção no gráfico, nós vemos que o JCR atual aqui então 0.701, mas a gente vê também que nos anos anteriores o JCR da revista era mais baixo. Então vejam, por exemplo, que no ano anterior, 2017, era 0.404 e em 2016 também ali 0.408. Em 2015, 0.3 e em 2014, aqui 0.176. Então, uma primeira observação em relação ao fator de impacto é que ele não é uma medida fixa, ele varia a cada ano. Rolando para baixo aqui na página, na mesma página, nós temos aqui o cálculo do fator de impacto e aqui também, nessa parte aqui, ele explica como o fator de impacto é calculado. Então, Journal Impact Factor, JIF ou JCR também. No numerador estão as citações em 2018 para os itens publicados em 2016 e 2017. E no denominador, aqui embaixo, da fração, é número de itens citáveis em 2016 e 2017. Então, aqui nós temos no denominador a quantidade de artigos publicados pela RAI. Em 2016, ela publicou 43 artigos, em 2017, 44. Totalizando aqui 87 artigos publicados. Em 2018, esses artigos aqui, eles receberam essa quantidade de citações. Os artigos de 2016 receberam 38 e os artigos publicados em 2017 receberam 23. Totalizando 61 citações recebidas em 2018. O que significa ser recebidas em 2018? Por outros artigos publicados em 2018. Então, aqui na parte direita da tela, nós temos aqui uma lista dos itens citáveis de 2017 e 2016. Então, aqueles 87 artigos. Aqui nós temos uma lista preliminar com os mais citados. É possível a gente clicar aqui em mostrar todos. Então, a gente pode visualizar todos os artigos publicados pela RAI nesses anos. Então, aqui tem os 87. Então, aqui estou clicando, por exemplo, em um deles. Por exemplo. Então, nós temos aqui o dado. Este artigo aqui foi publicado em maio e junho de 2017. Voltando. Nós temos aqui as citações recebidas em 2018. Aqui ele mostra os títulos, as outras revistas que também mais citaram, no caso aqui, esses artigos. E nós também podemos visualizar aqui esse show all, mostrar todos. Nós podemos ver todos os artigos de 2018 que fizeram aquelas citações. Aqui, inicialmente, nós temos alguns artigos da própria RAI, de 2018, que citou, que citaram artigos de 2017 e 2016. Então, aqui nós temos a informação do ano que foi publicado esse artigo, 2018, 2018. Então, aqui nós temos outra revista brasileira, RBGN. Também, artigos de 2018, artigo de 2018. Então, percebam aqui que pro JCR de 2018, só vale os artigos publicados em 2018 que fizeram essas citações. Uma outra pergunta que pode surgir é o seguinte. Ah, eu fiz uma citação, né, publiquei, digamos, em 2018, mas eu fiz uma citação pra um artigo de 2015. Vai entrar no JCR? Não. No JCR de dois anos, que é o fator de impacto tradicional, essa citação não vai entrar pro cálculo, não vai aumentar o fator de impacto da revista. Existem outros indicadores, por outro lado, que consideram uma janela temporal maior. Então, por exemplo, nós temos um outro indicador, que é o fator de impacto de cinco anos. Então, ao invés da fórmula anterior, que considera apenas os últimos dois anos, existe essa fórmula aqui, que considera os últimos cinco anos da revista. E aqui, o indicador, eu vejo que ele é razoavelmente estável, não mudou muito aqui no caso da RAI. O fator de impacto dela de cinco anos, na verdade, é um pouco menor, né, faz sentido, porque a média aqui dos últimos anos era menor. E a média dela dos cinco anos aqui tá 0,689. Então, ela tem, considerando uma janela de temporal, olhando os últimos cinco anos, ela tá com 0,689, a média de citações. Aqui também existe um outro indicador, que é o índice de imediatez, que é o número de artigos citados e publicados no mesmo ano. Isso aqui é um outro indicador curioso, diferente. Existe também aqui o eigenfactor. O eigenfactor, ele é calculado de uma maneira diferente. É uma equipe de pesquisa que elaborou esse indicador e ele dá pesos diferentes para cada revista. Então, revistas, digamos assim, consideradas mais importantes por esse método, a citação dela vale mais do que uma outra revista não tão importante. De modo geral, esses aqui são os principais indicadores de fator de impacto. Bem, outro indicador que tem sido bastante utilizado recentemente é o percentil. Então, aqui nós temos, ainda no primeiro gráfico, o percentil, o ranking, em determinada categoria. Então, novamente no gráfico, as barras representam o fator de impacto, mas essas linhas aqui representam a posição, o percentil da revista RAI. Então, aqui olhando no Social Science Citation Index, SSCI, na categoria Business, a posição da revista RAI, em percentil, é 6,46%. E na categoria Management, aqui em verde, é 5,76%. Lembrando que, no caso do percentil, quanto maior o valor, melhor. Basicamente, as revistas são classificadas em quatro quartis, Q1, Q2, Q3 e Q4, onde o Q1 é o mais bem posicionado. E o Q1, no caso, ele vai, digamos, do percentil 100% até o 75%. O Q2 é do 75% ao 50%, o Q3 é do 50% ao 25%, e o Q4, do percentil 25% até zero. Então, rolando aqui para baixo, ainda nessa página, nós podemos clicar aqui em Rank, e nós temos as mesmas informações. Então, aqui nós temos a categoria Business. Business, no ano de 2018, deu um total de 147 journals nessa categoria. A posição da revista RAI, ela ficou no ranking, na posição, 138. Ou seja, no último quartil, Q4, no percentil 6,46%. Na categoria Management, de 217 artigos nessa categoria, a posição, o ranking da revista RAI, ficou em 205. Também aqui nessa categoria, ela ficou classificada como Q4, no percentil 5,7. Basicamente, esses são os principais indicadores utilizados para analisar as revistas. Então, o fator de impacto, o percentil. Nós vimos aqui também esses outros indicadores possíveis também para analisar as revistas. Mas, de modo geral, novamente, os principais indicadores são o fator de impacto, e especialmente aqui o fator de impacto, considerando as publicações dos últimos dois anos. É isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham compreendido como é que funciona o fator de impacto, e nos vemos no próximo vídeo.